Vamos fazer de mais da obediência A paz do Senhor, irmãos, amém? Você coloca aqui em presa, querido, por gentileza, amém? Amém! Oh, eu sou o meu Deus, me pôr do Senhor, eu sei que vocês estão aqui, vocês estão aqui, vocês estão aqui, eu sou o nosso, aleluia! A paz do Senhor, irmãos, amém? Você coloca aqui em presa, querido, por gentileza, amém? Estaremos assim, fazendo mais uma oração e continuando adorando e exaltando o nome do Senhor, amém? Feche os seus olhos, amém, querido? Senhor, te damos graça, Senhor, por essa rica oportunidade a qual o Senhor nos concede, Senhor, De retornarmos, Senhor, na Tua casa Senhor, sabemos, Pai amado, e certeza que temos Que o Senhor, Papai, já está, Senhor, neste lugar Em nosso meio, para a glória e louvor do Seu nome, amém? Amém? Damos nossos assentos, queridos Amém, irmão? Vamos estar assim, convidando a nossa irmã Télia ou a mãe da mãe Amém? 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 Te amarei, guardado em um só braço, sempre eu falo, meu Jesus, Senhor. Com Tua mão, segurarei a minha, e mais e mais, unir a Ti, Jesus. Ó Casiê, que nunca merecia, dê-te, Senhor, a minha vida em luz. Com Tua mão, segurarei a minha, e mais e mais, unir a Ti, Jesus. Mesmo onde as ondas, praias mais escuras, teu rosto vendo, dá pra perder. E se chegar, a beira deste rio, que eu morri, quis deixar a missão. Com Tua mão, segurarei a minha, e sobre a morte, e de triunfar. Quando vou lá, desde este céu com medo, segurarei a minha, e mais e mais, unir a Ti, Jesus. Ó, leva-me contigo, vai onde eu fosse, teu eterno amor. Glória, glória a Deus. Fala, fala, Senhor, nessa hora, que ansioso te quero ouvir. Teu palavra, teu amor, que ansioso te quero ouvir. E mais tarde, eu me faço ouvir. Ó, acredito, teu nome eterno, que tu farás a quem ressuscitará. De saúde, repouso superto, de alegria e mais eterno. Fala, 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 Senhor, reconceio. Tuas palavras me fico, dor, estou prontas, eu me rendi conselho. Pelas tuas feiras de amor. Ó, miserrimo, teu nome eterno, que tu farás a quem ressuscitará. Amém. 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 Salmo 21. O Rei se alegre com a tua força, Senhor, e na tua salvação grandemente se reposija. Cumprisse o desejo do seu coração e não desacabreste as súplicas dos seus olhos, pois vais ao seu encontro com as bênçãos de bondade, pois na sua cabeça há uma coroa de ouro fino. Vida se pediu e derrete, mesmo loucura de vidas para sempre e eternamente. Grande é a sua glória pela tua salvação, glória e majestade que pusestes sobre ele. Pois o abençoaste para sempre. Tu reis de reforço com a tua paz. Porque o Rei confia no Senhor e pela misericórdia e altíssima nunca vacilará. A tua mão alcançará todos os teus inimigos. A tua mão direita alcançará aqueles que te oferecem. Tu os farás como um forno de fogo no tempo da tua ira. O Senhor os devorará na sua indignação e o fogo os consumirá. Seu fruto destruirás da terra e a sua descendente dentro dos filhos dos homens. Porque inventaram o mal contra ti. Maquinaram o martírio, mas não prevalecerão. A tua mão direita alcançará. Portanto, tu lhes farás como um forno de fogo. E que, como todas as flechas postas das pobres, lhes farás como um forno de fogo. E que, como todos, constreu o verso 13 de todos nós. Exalte, Senhor, na tua força. Entregando a nós, atraeremos e louvaremos o teu. O teu, o teu. Louvado seja o nome do Senhor. Com essa, né, irmãos, agradecer a Deus por esta palavra maravilhosa que Ele tem nos concedido. Nós, Senhor nosso Deus, nos servamos. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Pela tua palavra. Deus, nós lemos em tua palavra o seu servo, Senhor. Agradecendo a ti pelas vitórias. Deus, eu te louvo, Senhor. Porque é grande, Senhor. Que nós apreciamos justos. Mas o Senhor tem nos livrado de todo. Obrigado, Senhor, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado. Até mesmo, Pai, aqueles que não conseguiram enxergar. Mas sabemos que o Senhor está conosco. Pois a tua palavra nos diz, Senhor. Que a sua misericórdia é a causa de não ser desconsolido. Porque a sua misericórdia, ela não tem de mim. Deus, como poderoso, Senhor. Nós pedimos nesta hora. Que o Senhor venha tomar a primazia. Que o Senhor venha usar o teu cérebro, Pai. Com um canal de bênção. E que nós possamos, ó Pai. Estar com os nossos ouvintes e sigilos. Para que possamos ouvir o que o Espírito Santo diz a igreja. Deus Todo-Poderoso. Essa é a nossa petição, Senhor. E desde já nós te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ouvir o nosso departamento das irmãs adorando ao Senhor. Amém, queridos? Continue glorificando. Continue exaltando ao Senhor. Continue rendendo graça ao Senhor. Conforme disse o nosso irmão que nos antecedeu, nosso irmão Camilo. Nós estamos vivos. Nós estamos na casa do Pai. Então temos motivo de sobra. De adorar e exaltar e enaltecer o nome do Senhor. Porque até o dia presente. Ele tem sido fiel a mim. Tem sido fiel a ti. Então adoramos e exaltamos o nome do Senhor. Amém. Queridos. Vamos ganhar tempo. Amém. Vamos convidar uma das nossas irmãs que queira adorar ao Senhor. E no louvor individual da nossa irmã nós estaremos assim. Adorando ao Senhor com as nossas ofertas e com nossos dízimos. Amém. Alguma das irmãs está com a oportunidade de vir adorar ao Senhor. Amém. Vem, irmã Lúcia. Vem. Vem. Aproveita. Já conta as bênçãos. Já conta tudo o que tem que contar. Amém. Quebrou a ocução, né? Vem. Vem. Não, não. Vem. Não faz propaganda. Vem. Vem. Glória a Deus. Vem. É. É. É porque eu não consigo usar o óculos com uma máscara, né? E o meu óculos é mais para longe e claridade. Então dá para ficar sem óculos. Amém. Eu louvo a Deus por essa oportunidade que eu tenho nos dado. É. Fiquei um dia sempre na igreja. Desde o dia 30 eu estou com seis pessoas de visita na minha casa. Mas não vim na igreja por causa de visita. Eu não vim porque o Elias ele pegou Covid. E aí estava todo mundo dentro de casa. Aí vamos ver agora quem é que está com a minha. Não sabe, né? Os testes hoje demoram demais. Porque quando faz o teste às vezes demora tanto. Que a pessoa que está lá já perguntou todo mundo. Depois que vai saber. E os jovens, né? Que é novo. Não sente muita coisa. Mas ele começou a sentir algumas coisas. E aí foi. Foi. A gente pagou eles. Pagaram o teste. E deu positivo. E aí eu não vim, né? Graças a Deus. Ninguém lá em casa sentiu nada. Mas eu não vim por causa. Que muitas pessoas iam achar errado, né? A gente estava com a pessoa contaminada. Teve contato. E vim para a igreja. Então a gente tem que vigiar isso ali. E aí a gente ficou uns dias, né? Quietinho lá. Mas graças a Deus que ninguém foi infectado. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu louco a Deus. Como tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. É. O tempo que a gente fica em casa. A gente não fica parado. A gente busca o Senhor. Quem tem o demor de Deus. Busca a Deus em qualquer lugar. Né? E nós adorando ao Senhor. Buscando ao Senhor. E eu creio que Deus. Ele agiu ao nosso favor. Glória a Deus. E linda para Deus que a gente. Todos conhecem. Quero que me ajude. Porque nós estamos vivendo no deserto. Nós estamos vivendo. É. Em grandes lutas. Mas nós temos o Deus que está conosco. E eu digo assim hoje mesmo. Ao cobrar o meu joelho. Eu falei. Jesus. Como muita gente não está favorizando o ar. O que está respirando. Muita gente está louco. Procurando uma vaga. Um hospital. Para ter um ar. Que é artificial. E muitas pessoas. Não estão aproveitando. Este apuro. Para adorar a Deus. Para servir a Deus. Para estar aqui agora. Glória. As vezes temos vontade. Muitas pessoas não podem vir. Mas que muitos que podem. Não querem estar. Mas que Deus tenha misericórdia de nós. Porque só Ele é conosco. E a gente reclama demais. E não faz nada. Né. Mas que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos adorar o Senhor. Glória. Glória. Glória a Jesus. Aleluia. Glória. 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 Então quando eu descer, que ele abenhecer Jesus, eu pude ver em minha direção Sua mão se externeu E o distante vai, e o lento eu me perdi Aí eu entendi, que eu cuidarás de mim E meu sentimento, eu sei que estás aqui Você me está no pé, pois quando eu estou no mar Te amo, oh Senhor, eu não vou reclamar Aí eu entendi, que eu cuidarás de mim E meu sentimento, eu sei que estás aqui Você me está no pé, pois quando eu estou no mar Te amo, oh Senhor, eu não vou reclamar Oh, eu sou minha, eu não vou reclamar Eu sei que estás aqui, estás com o nosso Aleluia Aleluia Então quando eu pensei, que ele abenhecer Andando sobre o mar, Jesus eu pude ver Em minha direção, sua mão se externeu Eu vou reclamar E meu sentimento, sua mão se externeu E meu sentimento, eu não vou reclamar E eu entendi, que eu cuidarás de mim E meu sentimento, eu sei que estás aqui Eu sei que estás aqui, sempre está na fé Eu posso descançar, te amo ó Senhor, eu não vou reclamar Aí eu entendi, que é tudo mais de mim, e mesmo sem te ver Eu sei que estás aqui, sempre está na fé Posso andar sobre o mar, te amo ó Senhor, eu não vou reclamar Seu vida está na fé, eu posso descançar, te amo ó Senhor, eu não vou reclamar Seu vida está na fé, posso andar sobre o mar, te amo ó Senhor, eu não vou reclamar Eu não vou reclamar, te amo ó Senhor, eu não vou reclamar Sim, Deus, graças de Deus, Pai, Senhor, só pela tua igreja Pelo teus filhos, filhas, Pai, vai adorando a ti, Senhor Dessa hora, Pai, com seu dito, oferta-se, esperança para o crescimento do teu bem Deus, T inner-se, esperança para o crescimento do meu bem Você tem vindo, eu não vou reclamar Vem, vó 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 Eu tenho o coração jogado e cansado, de todas as ilusões, Deixei a luz ou notícias de derrotas e desilusões. Ah, esse é o tempo que quer se esquecer, não enxerga-nos mais a tudo e o que é. Mas quero te dizer que o silêncio do silêncio é o sinal que eu... O silêncio meu trabalha por você, o silêncio meu travisa o inimigo. Pra não te cobrar. No silêncio Deus está te convivando, no silêncio Ele exaltirá. Não vai te deixar. O silêncio Ele prova a tua fé, o silêncio está aqui contigo. No silêncio Ele vai agir. No silêncio Ele vai te sustentar. No silêncio Deus pronto vai sentar. No silêncio Ele vai agir. 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 O silêncio, Deus, eu já te convidou O silêncio, Ele exaltiu Não vai te deixar O silêncio, Ele prova tua fé O silêncio, saiba que tu te comer O silêncio, Ele vai agir O silêncio, Ele vai te sustentar O silêncio, Deus, não vai cessar O silêncio, tem que adorar O povo e o mar de chegar O silêncio, Ele prova tua fé O meu milagre chegar Amém Então continuamos Orando também pela vida do nosso irmão Franciel Após a ministração da palavra do nosso pastor Assim a gente vamos fazer o nosso clamor E apresentando todos aqueles Quanto nós já viemos Apresentando ao Senhor Amém Múltiplo de alegria também Que a nossa irmã Ana Lúcia Aqui em nosso meio Amém Teve todos os cuidados Tanto conosco Quanto com ela Queridos Amém A qual o Senhor também trabalhou No meio da casa da serva dele Não deixou que ninguém a descontaminasse Com o domínio maior Amém Creia no seu milagre Creia no silêncio Ele cuida de você Creia que Ele está trabalhando Em nosso favor Nessa noite Amém Fecha os seus olhos Senhor Te damos graças Pai amado Pai querido Pelos louvores Pai que forem toados a Ti Te damos graça Papai Porque cremos Senhor Que o Senhor Está cuidando de nós E está trabalhando por nós Senhor Mas nesta hora Senhor Mais uma vez Queremos Pai apresentar a Ti A vida Pai do teu filho Pastor desta igreja O pastor Léo Senhor Usa Senhor Como o Senhor Bem usado Como o canal de bênção Senhor Deste lugar Toma Senhor A vida do teu filho Em tuas mãos Senhor Venha com o teu Espírito Santo Calca pela lábio Senhor Faça Pai amado A tua palavra Senhor Fluir Papai Deixe lugar A cada coração Para a glória E louvor Do seu nome Amém Amém Aplausos 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 Sérgio Ali na história de profetas Segundo os historiadores Era o Matias E no que que esse Dividor Fez compras Além da sua capacidade Financeira Para seu benefício Não Porque Quando Elias Diz que No seu momento em que Junho a Deus Dizer que só ele Havia sobrado com o profeta Deus falou não Não foi Jesus 57 escondido Né E o outro texto vai dizer que O Matias Ele escondia os profetas Em canelas de 50 Em 50 E ele levava A alimentação Para eles Então foi aí Que ele Contraiu Essa dívida E que ele Não pôde pagar Então Chegou no texto Que nós Acabamos de ler Que uma das mulheres Dos filhos dos profetas Clamou em Deus Eu dizendo Meu marido Teu servo morreu E tu sabes que o meu céu Temia Ao Senhor Ele tinha Temor Ao Senhor Não era Um irresponsável Muitas vezes Nós vemos Alguém Entrar em situações Difíceis Financeiramente Por irresponsabilidade É claro Que Tem gente Que entra Porque No decorrer Da caminhada Acontece Algum acidente No percurso E vai ser Isso Fazendo Fício Mas como Essa dívida O Senhor O seu endividamento Foi caracterizado Por aquilo Que ele Investiu Na obra Do Senhor Socorrendo Aqueles profetas Que corriam O risco De serem mortos Quando Da perseguição De Jezabel Por conta Do que Elias Havia Desafiado Os profetas De Maal Os profetas De Azef E ele Exterminou Oitocentos e cinquenta Profetas Sendo Quatrocentos De Maal E quatrocentos De cinquenta De Azef Porque Estavam levando O povo de Deus A Idolatria Estavam Desviando O povo de Deus Do verdadeiro Sentido De servir Ao Deus Único E verdadeiro E ela Se vem agora Nessa situação Mas ela Teve Como apelar No seu Digo Pelo testemunho Do seu esposo E ela Vai dizer Meu marido Teu servo E tu sabes Que o teu servo Termia o Senhor Amado Se nós guardamos O temor Do Senhor Nós até Podemos Nos envolver Em situações De grande Dificuldade Para nós Humanamente Falando Mas se o fazemos Debaixo Do demor Do Senhor Tenha certeza O socorro Do Senhor Virá O socorro Da parte De Deus Virá O que precisamos Aprender Extrair A missão Desse texto Da palavra De Deus É que nós Precisamos De ver Debaixo Do topo De Deus Que todos Que todos Os nossos Projetos Que todos Os nossos Planos Sejam Colocados Em primeiro Plano Diante De Deus Senhor Eu vou fazer Isso Mas eu quero Da tua parte Senhor A confirmação De que fazendo Cristo Estou fazendo Debaixo Do temor Para contigo Senhor Porque se Fizermos Se agirmos Se trabalharmos Dessa maneira E nós Lá na frente Por causa Dos percalços No decorrer Da caminhada Sofrermos Sofrermos Alguma Consequência Nós podemos Nos socorrer Em Deus Se estamos Debaixo Do temor Pois estamos Debaixo Da orientação Da sua Palavra Muitas Vezes Nós Somos Vários Em buscar Ao Senhor Nós Falhamos Em buscar A direção De Deus Nos vários Aspectos Da nossa Vida Tanto Tanto No que diz respeito Ao trabalho Espiritual Na igreja Trabalhar na igreja Fazer a honra Do Senhor Fazer Com temor E tremor Sabendo Que cada tarefa Que nos é dada O privilégio De fazermos Algo Na casa Na casa Do Senhor Devemos Fazer debaixo Do temor Devemos Fazer debaixo Da obediência Da submissão Porque são Fazer debaixo Do temor Ainda Que aos olhos De alguém Possa estar Dando coisas Erradas Mas lá na frente O socorro Do Senhor Virá A bênção Do Senhor Virá A resposta Do Senhor Virá Porque Deus O Escritório Aos Hebreus Vai dizer Que Deus Não é injusto Para que não Não nos recompense Por aquilo Que fazemos Em favor Do Senhor Socorremos O necessitado Ajudarmos O cair E se levantar Orientarmos Alguém Que está Sendo Levado Por impulsos Da natureza Humana A se desviar No caminho Do Senhor Hoje É um tanto Complexo Isso Porque Hoje A mídia Através Da mídia As pessoas Veem tantas Informações E muitas Vezes Informações Que alguém Pega Um texto Fora do Contexto E se Fundamenta Isso E alguém Acredita E alguém Começa Caminar Um caminho Distante Daquilo Que é O propósito De Deus Ou Daquilo Que nós Devemos Caminar Debaixo Do Temor De Deus Por isso Precisamos Viver Uma vida Constante De Temor De Obediência De Verificarmos A palavra De Deus De buscarmos Nos orientar Com Pessoas Que estejam Fundamentadas No ensino Bíblico Com Pessoas Experientes Com Pessoas Que Não se Omitem De nos Corrigir Se estamos Errados Quantas Vezes Que alguém Paga Um preço Por Não Dar Ouvidos Alguém Que aconselhe Alguém Que está Demaja Do Temor E ela Se socorre Ela vai dizer Meu marido Deu certo Morreu E tu sabes Que ele tem E agora Ela vai expor A sua necessidade Ele ficou Derrendo E agora Os credores Querem levar Os meus filhos Para serem Servir A ele Até que se Pague Essa dívida E ele vai Perguntar Para essa Mulher O que Que ela Tem Em casa E ela Vai dizer Que ela Não tem Nada Esse nada Dela Me faz Conjecturar Que ela Devia estar Passando Também Já Dificuldades Diferentes Para O Sustento Porque Lembra Daquela Outra Viúva Né Aquela Tando menos Ela disse Que ela Tinha um Unhado De farinha E um Poco De azeite Para fazer Um Poco Aéreo Para o Filho Essa daqui Não falou Da farinha Ela Falou Simplesmente Que o que Ela Tinha Em casa Ela Não Tinha Nada Senão Uma Botija Com Azeite O Azeite E a farinha Ainda dava Para fazer A mistura Para fazer O Bolo Mas Só O Azeite Que dava Para fazer Possa Ser Que em algum Momento Da nossa Vida Nós nos Achemos Em uma Posição Crítica Financeiramente Nos Falta Tudo Mas Não Pode Faltar A nossa Vida A Convinção De que O Espírito Santo Ainda Está Em nós Que como Vaz Como Botija Ainda Temos A presença Do Espírito Santo Que também É Representada Pelo Azeite Se Tiver Nesse Vaso De Barro Um Pouco De Azeite Deus Vai Entrar Com Providência Um Pouco De Temor E a Presença Do Espírito Santo Na Nossa Vida Vai Nos Levar Para Um Caminho De Vitória Vamos 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 Estamos Vivendo Algo Imédito Na História Da Igreja Nos Tempos Modernos A Igreja Já Sofreu N Perseguições Mas Perseguição Velada Como Essa Nunca Nunca Porque É Aqui Que Nós Recebemos O Alimento Da Palavra De Deus É Claro Que Eu Posso Estudar A Bíblia Em Casa Cada De Nós Podemos Ler A Bíblia Mas Tem Coisas Que Nós Não Chegamos A Compreensão E Aqui Eu Se Levanto Homes E Mulheres Numa Escola Bíblica Dominical Numa Campanha Da Vitória As Quintas Feias Numa Consagração Nas Manhãs De Terças Feias De Quinta De Sexta Numa Oração Da Quarta Feira Noite Na Escola Bíblica Dominical Para Que Nos Traga Um Esclarecimento Da Palavra De Deus Como Melhor Servirmos E Como Melhor Sermos Tementes A Deus Tementes A Deus Porque A Palavra Vai Diz Deus Que O Temor Do Senhor É O Temor Do Que Na Sabedoria É O Temor Do Senhor Por Isso Nós Vemos Hoje Tantas Pessoas Afastadas Porque Parece Que Perder O Temor Do Senhor Tem Distanciadas Da Presença De Deus Não Isso Nunca Mas Embaixo Do Temor Do Senhor Nós Receberemos A Nossa Vitória Alcançaremos A Nossa Vitória Para Para Que Deus Poder Operar O Milagre No Caso Dessa Mulher A Botija De Azeite Não Precisa Nem Prologar Aqueles Sejam Nos Sejam Azeite Do Milagre Que Aconteceu Daquele Azeite Que Estava Naquela Botinha Não Sei Que Tamanho Tinha Aquela Botinha Não Sei Se Comportava Um litro Ou Se Era Cento Litros De Azeite Ou Talvez Mais Mas Normalmente O Que Nós Consideramos Pelo Menos Na Nossa Era Quem Viu Pelo De Viu Nós Consideramos Uma Botinha Que Era No Más Com Três A Cinco Litros Vem As Botijas E O Profeita Dizendo Daí Pede Vasos Os Vasos É Outra História Os Vasos Os Cântaros Que Confortavam Dezenos De Litros E Daquela Botija Que Essa Mulher Vai Despejando Sobre Cada Vaso Vai Enchendo Aqueles Vasos Que Comportaram Dezenas De Litros E Ela Vai Enchendo 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 Até Que Cessem Os Vasos Que Estão Dentro Da Casa Não Tem Mais Vasos Vazios Estão Todos Cheios Mas Ainda Tem Azeite Na Pontinha Ainda Tem Azeite Eles Não Vai Parar De Se Multiplicar Quando Se Acabaram Os Vasos Pastor Que Lição Que Nós Tiremos Aqui Que Se Nós Vivemos Uma Vida De Baixo Do Temor No Senhor E Temos A Presença Do Espírito Santo Na Nossa Vida Amados Os Milagres Não Vão Parar De Acontecer Na Nossa vida Enquanto Tememos Ao Senhor E Enquanto Espírito De Deus Está Presente Na Nossa Irmã Os Milagres Não Cesar O Milagre Da Pura O Milagre Da Multiplicação O Milagre Da Operação De Maravilhas Não Vai Faltar Na Nossa Vida Mais Não Vai Faltar Nesses Tempos Difíceis Que Estamos Vivendo Temos Visto Vários Testemunhos Tem Gente Que Hoje Uma Coisa Que É Comum Para Nós É O 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 Quem Aqui Já Vá Noventa Dias Que Faça Eu Sou O Último Eu Troquei Foi Nove Dois Dias De Urso Nós Passamos Lá Trás Uma Sua 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 Dificuldade De Desemprego E A Minha Sogra Ela Socorreu A Filha A Néia A Esposa Deu Uma Lata De Óleo Para Ela E Nós Abastamos Passaram Seus Dias E A Minha Sogra Entrou Em Casa E Falou Assim Ela Tinha Essa Liberdade A Mãe Foi Lá Na Lata De Óleo No Lugar Que Ela Pegou E Chacalhou E Ela Contou Vocês Compraram Óleo Já A Lata Não É A Que A Senhora Pôs Ela Falou Aparecendo Óleo Que Ele Viseu E Dava Mesmo Quase Um mês O Óleo Estava Rendido Milagre 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 Simbio Milagre Simbio Amados Se a igreja do senhor Compreender Que estando Debaixo Do temor Do senhor Vai acontecer Milagre Vai acontecer Milagre Já está Acontecendo Milagre No nosso Meio Porque Deus Tem Dado Graça Deus Tem Dado Sabedoria Deus Tem Dado Estratégia Para Vários Irmãos Deus Tem Abençoado O Seu Pouco O Que Nós Precisamos Mostrar É Debaixo Do Temor Do Senhor É Debaixo Do Temor Do Senhor Quanta Gente Poderia Estar Testificando É Deus Mandar Com Em casa Para Bem Deus Ainda Faz Isso Deus Ainda Faz Isso Nós Somos Testemunhas Quantas Vezes Naquele Período Em que Eu Fiquei Desempregado Amado Eu Passei Oito Anos Desempregado Oito Anos Mas Não Faltou O Pão De Cacatinho E Muitas Vezes Vinha O Pão Acompanhado Do Leite Da Panteira E Ainda Um Queijinho Junto É Bíssimo É Que Vem Debaixo Do Temor Do Senhor E O Senhor Cuida Da Igreja Ele Está Cuidando Da Sua Igreja Nesses Temos Ele Está Cuidando De Nós Nesses Dias Ele Tem Guardado Famílias Ele Tem Vibrado Famílias Ele Tem Abençoado O Que Nós Precisamos É Receber Um Testemunho Deste Meu Marido Era Cervo E Temia Cervo Aleluia Aleluia E Essa Mulher Ela Viveu Milagre Dentro Na Sua Casa Ela Viu Milagre Da Precisa Muitas Vezes As Pessoas Não Compreendem O Motivo Que Muitos De Nós Nos Entregamos Ao Ministério Nos Entregamos Ao Ministério Para Fazer O Querer De Deus Eu Já Saí Daqui Eu Já Saí Daqui Com Gasolina Lá Já Parece que O ponteiro Está Batendo Lá Embaixo E Olha Que Se O Meu Deu Para Ser Hoje E Ainda Tenho Que Voltar E Deus Me Ajudou A Voltar Do Aqui E Aqui Surgiu A Deus De 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 é Deus que faz é Deus que faz eu tenho certeza que alguns de vocês eu me vejo esse tipo de despedência está debaixo do temor do Senhor e nesse tempo que nós estamos vivendo agora é debaixo do temor do Senhor é servido ao Senhor com temor louvando a Deus não importa está faltando as coisas glorifica Deus está faltando saúde vai louvando a Deus vai temendo o Senhor e adorando a Ele que a providência virá porque Deus é fiel Ele não é justo para não abençoar aqueles que fazem o São Querido que faz a sua vida que Deus nos ajude a guardar essa palavra e vivemos experiências com Deus de milagres que nós conhecemos a sua palavra e ouvimos de tantos e tantos seus filhos o segredo de hoje o segredo de hoje é a mensagem de hoje é temer o Senhor e Ele nos abençoa amém amém que eu direi que eu direi nós por estas coisas que Deus é por nós que Ele será contra nós como nós a glória que nos fortalece e a vitória é nossa e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que o amor de Deus nosso Pai Celestial que a comunhão e as doces consolações do Santo Espírito seja sobre todo o povo de Deus e assim permaneça hoje e sempre todos dizem amém Deus abençoe a todos em nome de Jesus a paz do Senhor irmãos amém você coloca aqui o peço querido por gentileza amém eu sei que você está aqui está conosco aleluia